Música Foi realizada a audiência pública das comissões de saúde e trabalho com o objetivo de discutir as medidas de proteção da saúde integral das mulheres lésbicas. No início da reunião, a deputada Marta Rocha disse esperar que a partir de agora surja um novo olhar para o tema lesbocídio, não só no plano nacional, como também no estadual. Para a representante da Liga Brasileira de Lésbicas, Virgínia Figueiredo, a discriminação é muito grande, até por profissionais de saúde, e o Estado deveria ter um cuidado maior, garantindo atendimento com psicólogos e assistentes sociais. Citou o exemplo que mulheres lésbicas de comunidades não conseguem acesso à saúde pela discriminação. Já Rosângela Castro, que representa o grupo de mulheres, Felipa de Souza, trouxe ao debate a violência entre as lésbicas, que ao irem a uma delegacia da Arqueixa, não são tratadas adequadamente. A doutora Rita Borré, médica da saúde da família, informou ser necessário que profissionais de saúde recebam treinamento para saber como tratar uma lésbica, que muitas vezes não procura um serviço médico, por não terem coragem devido à discriminação. A importância de que as mulheres lésbicas tenham protocolos de saúde que garantam as especificidades inerentes a esse grupo populacional, dados que façam com que as políticas públicas direcionadas a esse grupo possam conter a sua marca, ou seja, marcadores de gênero, de raça, de orientação sexual. A garantia que essas mulheres possam, de fato, serem atendidas, tanto no âmbito do sistema único de saúde, como no sistema privado, de acordo com as suas necessidades. A jornalista Camila Marins disse ser preciso fomentar junto à sociedade uma política de autodeclaração para as mulheres lésbicas e que o serviço público seja acolhedor. Também foram apresentados dados do dossiê do lesbocídio. Segundo os registros de assassinato de lésbicas, 54% eram brancas, 45% negras e 1% indígenas. Desde o lançamento desse dossiê, em 2017, foi registrado um aumento de 237% no número de notificações sobre os assassinatos. Diante dos fatos, a presidente da Comissão de Saúde sugeriu três agendas para serem colocadas em prática. Estaremos realizando, nas próximas semanas, ações voltadas para o sistema penitenciário, já que esse problema se torna mais grave com as mulheres que cumprem medida privativa de liberdade, bem como estaremos conversando com o Ministério Público, com o Instituto de Segurança Pública, para garantir uma coleta de dados relativa à violência praticada contra as mulheres lésbicas e bissexuais. Também um diálogo permanente com o Comitê Estadual de Saúde LGBT. Comitê Estadual de Saúde